As mulheres lideram os casos de diabetes no país. As principais causas da doença são excesso de peso, tabagismo e falta de exercício físico. Quanto mais cedo o diabetes for diagnosticado, melhores são os resultados do tratamento. Três vezes por semana esse grupo se reúne na Universidade de Brasília. Em comum, o diabetes. Eles fazem parte de um programa de controle da doença com atividades físicas e orientações sobre alimentação adequada e tratamento da doença. Por meio do exercício físico, que é uma parte do tratamento, a gente faz orientações na parte da alimentação, na parte do uso dos medicamentos. O nível de glicose no sangue e a pressão arterial são informações importantes no início de qualquer atividade física. As taxas de cada um são anotadas e analisadas por universitários dos cursos de nutrição, educação física e farmácia. Hoje, por exemplo, o açúcar no sangue da dona Esther está acima do normal. Enquanto a taxa de glicose de uma pessoa sem a doença é de até 110, o índice glicêmico de dona Esther marcou 277. A culpa, ela coloca na falta de disciplina em seguir a recomendação médica. Eu sou uma diabética abusada e consciente do que faz bem e o que faz mal, né? Mas, diz que todo velho e garra criança é temoso, né? Então, 78 anos, eu sou meio difícil na alimentação. Os pacientes do programa Doce Desafio ainda aprovam a prática de exercícios físicos. Eu acho que eu gosto de tudo. Gosto da academia. Eu me sinto bem mesmo, sabe? Eu tenho necessidade de ter uma programação para seguir. A sua qualidade de vida melhorou? Melhorou e muito. Mas se bem que eu sempre fiz muito exercício, né? Mas continuo aproveitando cada vez mais aqui e me aprimorando. De acordo com a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, o número de diabéticos no Brasil cresce a cada dia. As causas são excesso de peso, tabagismo e vida sedentária. Em 2011, 5,6% da população tinha a doença. A prevalência entre as mulheres é maior, 6%. Mas, entre os homens, o diabetes ganhou espaço. O percentual subiu de 4,4% em 2006 para 5,2% no ano passado. A pesquisa mostra ainda que a doença é mais comum entre os mais velhos. 21,6% dos idosos acima de 65 anos têm a doença. Na faixa de 18 a 24 anos, o índice é de 0,6%. Segundo a pesquisa, pessoas com mais escolaridade têm mais consciência sobre a prevenção. A educação é um fator protetor. Em função disso, ela leva as pessoas à adoção de hábitos mais saudáveis e estilos de vidas mais saudáveis. Para ajudar no controle do diabetes, o Ministério da Saúde recomenda o diagnóstico precoce e também distribui gratuitamente medicamentos pelo programa Saúde Não Tem Preço. Somente em abril deste ano, mais de um milhão de usuários foram atendidos. Ampliar a distribuição de remédios reduz as internações. Nos últimos anos, vinha aumentando, chegou a 148 mil internações em 2010. E os nossos dados preliminares já mostram a redução para 145 mil internações no ano de 2011.